O meu filho, vou lhe contar a história do melhor vaqueiro que teve no sertão. Quem foi, papai? O nome dele é... Raimundo Jacó. Você já falou com ele pra capturar esse boi? Não, patrão. Ninguém consegue pegar aquele boi, não, porque o bicho é brabo, viu? Deixa de conversa, homem. Olha, vai-te embora, vai chamar Raimundo, que ele dá esse boi pra mim. Raimundo Jacó, vem aqui, o de comer já tá na mesa. Ó, gente, o que você tá fazendo com esse gibão, hein? É um patrão de Serrita que me pediu pra me pegar um boi. Porra, Raimundo Jacó, você sabe que eu não gosto das coisas ficando unhada. Eu vou, mas eu volto. Doutor, você duvida que eu lhe trago esse boi ainda hoje? Duvido nada, Raimundo. Eu conheço a fome espalhada por todo esse sertão. É? Bora lá pegar esse boi. Bora lá, que já passou os boi até da hosta. Mas cadê Raimundo com o meu boi, migão? Sei não, patrão. A gente tava caminhando atrás do boi, o homem sumiu. Parece que entrou até dentro de um buraco. Esquisito. Raimundo Jacó me deu a palavra dizendo que trazer esse boi ainda é hoje. César, João, vão atrás de Raimundo Jacó e do meu boi. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Eita, no roi. Bom vaqueiro nordestino, Morre sem deixar custão. O seu nome é esquecido nas quebradas do sertão. Nunca mais ouvirão o seu cantar, meu irmão.